Inclusive o próprio Silvio Almeida, depois foi descoberto que a passagem dela foi paga pelo próprio Ministério do Silvio Almeida e que chama o pessoal de fascista, porque está divulgando esse caso. Mas eu estou querendo sair um pouquinho dessa disputa do debate político, mas trazer alguns aspectos que eu acho importantes. Primeiro é que essa senhora se desloca de Manaus para Brasília e tem essa série de encontros já com duas condenações, ou seja, condenada já em duas instâncias, ela, o marido, ou seja, alguém conhecido realmente com as conexões com o Comando Vermelho. E ela faz um discurso, inclusive, para a defesa da população carcerária, ou seja, ela tem realmente uma conexão de defesa com o pessoal do Comando Vermelho que está preso. Bom, essa é a história dela, mas me chama a atenção o fato dela estar esse tempo todo alguém com esse nível de relacionamento com o crime organizado e não ter, por exemplo, uma tornozeira eletrônica, ou não ter a impossibilidade de deixar a comarca. Isso que está sendo imposto, aqueles 1.500 brasileiros que estão sendo tratados como terroristas, é de uma perversidade, porque a gente percebe que existe uma intenção, como o Ezequiel falou, de intimidar. Veja que eu fico me lembrando, Fernão, de Cuba, por exemplo. Nós temos o pessoal que foi preso em Cuba, lá tem até adolescente que foi preso naquelas manifestações de 2021. Um, por quê? 60 anos de ditadura, aí quando o povo vai à rua se manifestar, o pessoal é preso e eles são intimidados, e hoje em Cuba, de novo, a população está amedrontada e não consegue se manifestar. Continuam presos naquela, que talvez seja a mais longeva ditadura aí, da América com certeza, mas do mundo deve ser a segunda ou a terceira, no mínimo. Então, essa intimidação que a gente parece que você, quando foi para a rua, o Sebastião, o próprio pessoal lá de Porto Alegre, de baixo de chuva, lá com a Fernanda, a gente precisa quebrar essa estratégia. Eu acredito que, de alguma forma, como você tem dito, não é possível mais que a gente se sinta intimidado com esse tipo de estratégia. O Senado tem que fazer o seu papel, né? É isso aí, cara. Esse caso dessa mulher, do Comando Vermelho, em qualquer país minimamente civilizado, tinha caído o governo. Não é só o ministro envolvido, caía o governo, porque está tudo amarrado. Não tem como desculpar uma coisa dessa, sobretudo depois de todos os antecedentes, né? Desde a visita dele, do Flávio Dino Amaré, sem proteção, todas as declarações, a libertação de todos os chefões do crime organizado pelo Supremo Tribunal. Quer dizer, mais sexo explícito do que está é impossível. Isso sem contar que, desde lá de trás, desde a fundação do Foro de São Paulo, que as FARC, que são o PCC e o Comando Vermelho da Colômbia, têm uma cadeira cativa no Foro de São Paulo, que é a criação do Lula com o Fidel Castro. Então, não há desculpa para brasileiro nenhum não entender a gravidade do que está acontecendo e do que isso implica para ele como cidadão. Eu vou para manifestações daqui por diante, nem que seja sozinho, nem que seja só eu, porque eu estou indo com a minha consciência, eu estou indo para os meus filhos, eu estou indo para a posteridade do Brasil, porque a brincadeira hoje é pesada. O Lula se bandeou para a China, para a Rússia, para a Irã, para essa tropa, pela mesma razão que o Fidel Castro se bandeou lá atrás para a União Soviética, que é para não sair nunca mais do poder, está já desde já tornando inelegíveis quaisquer competidores, fuzilando todo mundo. É só disso que ele cuida e de, nos intervalos, viajar para sentar no colo e passar a mão nessa bandidagem internacional. Então, não tem desculpa, gente. Só nós, cada um de nós pode evitar que isso chegue aonde ele está nos dizendo todo dia que quer chegar.